As prévias de carnaval já começaram na ilha. O sábado foi o dia da folia literária, com a saída do bloco Só Vai Quem Lê, promovido pela Superintendência de Educação do Arquipelago. A gente, nesse momento, a gente quer festejar o carnaval, mas ligar esses festejos, essa diversão, a leitura e dizer para toda a comunidade noroense que é leitura, dizer, olha, ler é legal e ler é divertido, assim como sair para a rua e ganhar folias aí do carnaval. E é isso, é juntar essa questão da literatura com a festividade do carnaval para dizer que isso tudo é divertido, isso é bom. Oficinas de máscaras, histórias de carnaval e, claro, muito frevo para as crianças. Elas aproveitaram bastante o evento. Eu vim aqui curtir a folia, o carnaval, vim curtir. O que você mais está gostando de fazer? É dançar e é isso. Aqui no carnaval de Fernando de Noronha é bom demais. Para os adultos, as prévias continuam nos próximos dias, com o Noronha Folia, no Bar do Cachorro, neste domingo, e o Carna Rock, na sexta que antecede o carnaval, no BRB. E as prévias continuam nos próximos dias. Obrigado.